Pessoal do canal Brasil Notícias, eu sou Fagundes, hoje são 27 de abril de 2022. E olha só, esse vídeo é pra você que, assim como eu, é evangélico da Assembleia de Deus. Na verdade, pra todos os evangélicos, mas principalmente pra você como eu, fazemos parte das igrejas Assembleias de Deus. Presta atenção no título dessa matéria que eu vou ler pra vocês. PT aciona o TSE contra Bolsonaro e pastor José Wellington Júnior. Eu não entendi, o que tem a ver? Pastor Wellington Júnior é presidente de uma das assembleias, de uma das convenções da Assembleia de Deus aqui no Brasil. E quando o PT aciona a pessoa do pastor José Wellington na justiça, e pelo motivo ao qual o PT acionou o pastor, ele está acionando também as Assembleias de Deus, porque envolve as Assembleias de Deus. Mas fica aí que a gente vai explicar melhor esse assunto aqui, vocês vão entender. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora mesmo no canal, em seguida ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os nossos vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like, esmaga o like aí, tá? Pra ajudar o canal. Se você gosta do nosso trabalho, curte o nosso canal. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária e ainda tem o nome da galera que colabora com a gente todos os meses. Você pode estar com o seu nome lá também, tá beleza? Lembrando que as nossas lives são todos os sábados, às 21 horas, vem pra cá, porque aqui o seu comentário faz a diferença. Vamos lá, gente? Presta atenção nisso aqui. Olha só, o Partido dos Trabalhadores, PT, protocolou no último domingo 24 uma ação no Tribunal Superior Eleitoral TSE por suposta prática de campanha eleitoral antecipada do presidente Jair Bolsonaro, tá? No processo, a legenda citou o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, o pastor José Wellington Costa Júnior. Continuando, vamos lá, deixa, deixa, a coisa ainda vai piorar. O processo em questão cita a motossiata, carreata e comício eleitoral realizados na última, terça-feira, 19, com a presença de Bolsonaro durante o cumprimento de agenda do líder em Cuiabá. Mato Grosso, Bolsonaro foi ao lançamento da Marcha para Jesus do Estado e ao culto da 45ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. E aí, vamos lá, preste atenção. O PT alegou que a verdade é que os eventos mencionados, apresentados como compromissos oficiais de Jair Messias Bolsonaro, na qualidade de chefe do poder executivo, serviram apenas de pretexto para mais um episódio de campanha eleitoral extemporânea, ou seja, fora de tempo. Além de citar o pastor e Bolsonaro, o partido ainda incluiu na ação o presidente da Frente Evangelica, o deputado federal Sostinis Calvacante, PL do Rio de Janeiro. No processo, o PT declarou que o evento não passou de um ato de campanha, a despeito da aparência de culto religioso e que José Wellington e Sostinis discursaram em favor da reeleição do presidente com a sua anuência. Só um segundinho para dar uma passadinha aqui o som. O pessoal ali está meio surdo lá fora, mas tudo bem. Bom, deixa eu ver... Wellington e Sostinis discursaram em favor da reeleição do presidente com a sua anuência explícita. Falou o PT na sua ação, né? Durante o evento, o pastor ressaltou que Bolsonaro é o nosso pré-candidato e que o Deus a quem ele honra, com certeza, o honrará no próximo mês de outubro, mês das eleições de 2022. Além disso, o líder religioso declarou que a cúpula da convenção espera que Jesus Cristo dê a vitória ao candidato do PL ainda no primeiro turno. E aí finaliza aqui a matéria. Gente, presta atenção aqui. O que é um ato antecipado de campanha eleitoral? É quando um determinado pré-candidato, antes de agosto, começa a fazer coisas que ele não fazia, mas passa a fazer porque, por exemplo, começa a visitar, de repente, certos lugares, começa a ir a certos lugares que ele não ia apenas para chamar a atenção e reunir aquele público. Bom, isso por si só já começa a deixar claro que Bolsonaro não estava ali por uma campanha eleitoral, tendo em vista que, mesmo antes dele ser eleito, até mesmo durante a eleição, pós-eleição de 2018 e em 2019, já presidente da República se perdeu as contas de quantas vezes ele participou de atos semelhanças a isso. Em 2020, se repetiu da mesma maneira, Bolsonaro continuou indo a eventos evangélicos da Assembleia de Deus e da Batista. Em 2021, Bolsonaro repete a mesma coisa, ou seja, é um ato contínuo do presidente e, em 2022, ele continua fazendo o que ele já vinha fazendo há muito tempo. Então, já não caracteriza um ato evangélico, ou melhor, um ato de tentativa de buscar ali fazer uma campanha eleitoral, tá? Agora, por que que eu chamo a sua atenção, a atenção dos evangélicos, principalmente dos evangélicos da Assembleia de Deus? Porque o PT, sem medir consequências, sem medir o estrago dos seus atos, pensando apenas na questão do poder, ele processa um dos maiores pastores. que nós temos no Brasil, um dos maiores pastores no sentido do cargo, gente. Nós temos o pastor José Wellington, né? Nós temos outros, temos o Samuel Ferreira em São Paulo, que também é presidente de umas Assembleias de Deus, né? E por aí vai, Brasil afora, o grande, temos o pastor José Carlos na Paraíba, né? E, enfim, e por aí, né, vai o Brasil afora, os pastores das Assembleias de Deus, que representam nos seus estados as regionais ali. Enfim, por isso que eu citei a questão dos maiores nomes, né, nesse quesito. Então, veja, o PT, há dias atrás, estava dizendo que estava se achegando ao meio evangélico. O PT, há dias atrás, disse que queria criar uma frente, olha só, gente, criar uma frente evangélica. Ora, isso não é uma tentativa de campanha eleitoral antecipada? Eles não faziam isso, não atuavam com isso, não mexiam. De repente, eles começaram a criar núcleos evangélicos. Isso é uma tentativa, isso é. Aí passa a caracterizar, porque era uma coisa que não fazia parte do meio social, do convívio deles, do dia a dia. Eles passam a fazer isso de janeiro pra cá. De janeiro pra cá, eles passam a fazer justamente esse tal núcleo pra se infiltrar no meio os evangélicos. E dentro das igrejas evangélicas, eles já estão propagando e disseminando as ideologias petistas com o falso pretexto, né? Com o falso pretexto de serem cristãos, de serem evangélicos, da luta pelo direito do evangélico, que blá, 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 que a gente conhece muito bem. Mas na primeira oportunidade que eles têm, o que eles fazem? Eles atuam contra os evangélicos. Eles atuam contra a Igreja Assembleia de Deus. Porque o presidente Bolsonaro estava dentro de um evento. Agora eu pergunto pra você, meu querido e minha querida amiga que tá em casa. Parece até um pastor de outra igreja ali. Mas pronto. Meu amigo e minha amiga, você aí do outro lado, me diga uma coisa. É proibido o presidente da república entrar numa igreja evangélica? É proibido agora, então, porque é ano de eleição, o presidente da república não pode participar de uma reunião evangélica? Coisa que ele já praticava. Então veja que o PT, ele usa o meio evangélico para fins políticos. Agrada criar um núcleo para trazer votos. Agrada atacar a igreja evangélica para derrubar o presidente. Compreenderam a conexão? Núcleos evangélicos, pra gente atrair votos. Bolsonaro foi pra um evento da Assembleia de Deus. Cara, isso aqui a gente pode usar como uma forma de derrubar o presidente. Vamos lá. Mas a Assembleia... Não quero saber. Ataca o presidente. Ataca que se dane a Assembleia de Deus. Que se dane a imagem da Igreja Assembleia de Deus. Ataca lá, processa aquele pastor lá da convenção da Assembleia de Deus. Que a gente tem que dar uma lição nesse povo. Vai lá, vai lá. E é isso que a gente tá vendo. E tem gente que ainda senta em casa e fala, eu voto no Lula. Eu voto no Lula. Porque me deu um berço à família. Vendendo o seu voto. Trocando a sua fé. Permitindo que arruaceiros destruam o que a gente tem de mais sagrado. Pra nós, cristãos. Que é a nossa religião. Que é a nossa fé. A Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é um marco pra nós. Conta a história de uma igreja que chegou nesse país... De uma igreja que chegou nesse país aqui em 1910 e permanece até hoje. A Assembleia de Deus vem antes do PT. Quando o PT chegou aqui, já existia a Assembleia de Deus. Já existia evangélicos aqui. Hoje, eles atacam a instituição. É o que eu falo pra vocês, gente. Vocês tomem cuidado. A gente vai abrindo as portas. Vai abrindo devagarinho as portas. Esses caras vão entrando. Vão entrando. Hoje, eles estão atacando a Assembleia de Deus. Através do pastor José Wellington. E amanhã, somos nós evangélicos. Ah, desculpa. Nós já fomos atacados e nós nem sabemos. Se você sentar um pouquinho na sua cadeirinha aí. E pesquisar o tanto de projetos que tem do PT, gente. Eu não tô falando do PSOL, do PT. Eu não tô falando do PT. O tanto de projetos que tem do PT contra a Igreja Evangélica, vocês não têm ideia. É porque as pessoas não param pra pesquisar, as pessoas não param pra se informar. Infelizmente, se apegam só ao que tá na vista, não enxergam o que está por trás. É a declaração de guerra do PT contra a Igreja Assembleia de Deus. Mas tem gente da Assembleia de Deus que diz, eu voto no PT. Eu voto em Lula. Aí eu pergunto pra você, um partido que ataca a tua instituição, que você defende como igreja e como razão da sua fé. Porque a Assembleia de Deus é responsável pela orientação de milhares de famílias através de seus pastores. E quando você vê um partido atacando a Igreja Assembleia de Deus, a instituição Assembleia de Deus, está atacando justamente aqueles que dela dependem. Pra manutenção da fé. Então tá aqui. Aí eu pergunto pra você do outro lado. Você quer votar num cara que tá atacando a tua igreja, um partido que tá atacando a tua igreja? Mas se você quiser votar nele, faça o seguinte. Mude de igreja, vá pra igreja do Lula. Lá não vai passar a salva, lá passa... A gente passa a salva, né? Lá ele vai passar a salva da propina, o gasofilácio... O gasofilácio... O gasofilácio da mamata, sei lá como é que é. É triste, gente. Mas é o mesmo Lula que há dias atrás... Olha só que interessante. É o mesmo partido que há dias atrás. Lula se reuniu com 90 pastores, presbíteres... Numa convenção evangélica. Olha só que coisa maravilhosa. Se reuniu com aqueles pastores e hoje ataca a mesma igreja no qual ele se reuniu. Tá aí, gente. Fica aí a dica, a pergunta. Você quer votar em quem sequer pisca antes de atacar a tua igreja, a tua fé, a tua religião, a instituição na qual você professa a sua fé? Pensa nisso. Tá na hora, gente. De nós, evangélicos, decidirmos de que lado a gente tá. Não dá pra ficar dos dois lados, não. Não dá pra você se orientar e falar assim... Não, eu vou votar porque eu recebo um Bolsa Família aqui, um negocinho que o Lula me deu. O Lula não deu nada, mas você quer... Beleza. Ou você pode escolher votar em quem defende a tua instituição. Não dá pra ficar dos dois lados, não. Texto bíblico diz que não dá pra servir a dois senhores. Ou você agrada a um, ou agrada o outro. Porque na tentativa de você agradar a um, você vai desagradar o outro. Ou a Deus ou o diabo. Nem tô dizendo que Lula é o diabo, nem tô dizendo que Bolsonaro é Deus. Apenas tô dizendo que a gente tem que fazer uma escolha. E parar um pouquinho e observar quem tá fazendo mais pelo meio evangélico. E quem está usando o meio evangélico. Eu acho que essa resposta tá facinho, facinho, né? Bolsonaro sempre prezou e lutou pelo direito da família e pelo direito à religião. Isso. E você não tem uma ação do presidente contra as instituições religiosas. Sejam católicas, sejam evangélicas, sejam de qual for a denominação. Mas Lula e os seus asseclas... Bom, essa não é a primeira. Como eu disse, senta no teu computador. Pega o teu smartphone. Faz uma pesquisa rápida. Das duas, uma, meu filho. Ou você tem um ataque cardíaco, ou você se converte pra Jesus livreirinho. Na descrição, chave Pix, conta bancária, gente. Curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho. Seja um patrocinador. Dá uma forcinha pra gente. Fui. Live política, não esquece não, aos sábados, 21h. Agora sim. Tchau.